Mais um Beamer Que é um BMW concorrente a clássico BMW 39 530D De 99 Este carro está super bem estimado É um BMW individual Várias personalizações de fábrica Tal como as estofes A cor do carro Agentes Tal como podemos ver aqui É um BMW individual Este carro é de um subscrito do canal E veio até nós Para fazer aqui Tem para aqui uma lista Agora vem Amortecedores ficam duros Testar a bateria Ruído às 7500 rotações Biscoso do ventilador está sempre a tracar Turbo assobia Ambo ejetor aberta Vibração dentro do carro Pedal de travão Não é turbo É ficador Combustível com menos de 20 litros Vai abaixo Folga no oeste anteiro Limpeza do sistema de arrefecimento E um check-up geral Este carro conta com quantos quilómetros 293 mil Tal como me referia ali para vermos o sistema de arrefecimento Podemos ver que ele está com bastante corrosão Está partido aqui neste encaixe deste tubo Vamos substituir este tubo grande aqui Porque está ali a roçar E já está ali quase pronto para furar Podemos ver aqui que tem aqui umas tubagens Que não são daqui Estes tubos de silicone Vamos pôr aqui os tubinhos originais Se quer substituir este filtrodar Pelo aspecto do filtrodar ali parece-me Que deve existir aqui uma fuga de gás de escape Vamos ver, vamos analisar Já temos um reservatório de expansão novo na mala do carro Que o cliente já trouxe Original Substituir a bateria Já fizemos o teste E reprovou Já fizemos aqui uma leitura de diagnóstico E deu esta lista toda por aqui fora Sinal de velocidade Sensor solar Tensão de alimentação Subtensão Tem aqui várias coisas disparadas por defeito da bateria Unidade de comando com ar interno EGS é da caixa automática Aqui várias, várias coisas Unidade de comando DDE DDE Digital Diesel Electronics Que é a unidade de comando do motor Ok? Erro de configuração da unidade Vamos fazer uma atualização a esta unidade E ver como é que se porta aqui Esta bomba Para deixar isto Como é que é? Empacada Bora lá BMW E39 Aqui a fazer a limpeza Lavagem ao sistema de afecimento Podem ver por aqui Está encardido de ferrugem Este reservatório está a partir Está um novo já na mala Vamos deixá-lo aqui trabalhar E adicionar aqui um Como está aí João? Adicionar aqui o 1031 da Ecotec Para lavar aqui o circuito Tirar esta ferrugem toda Por isto como manda a sapatilha Olha Folos de direção rotos O deste lado O deste lado não parece O Diogo está ocupado Também está Os dois folos rotos Os dois folos rotos Mas aí folguinhos Folguinhos O que é que temos aí de folga? Está um bocadinho barrilhante este carro Olha lá aqui Isso aí Que beleza Este pode ver-se no chão Este pode ver-se no chão Este parece que está mais ou menos E aqui a Cineblox Aqui da frente Deixa eu me posicionar melhor aqui Que é para não o vácufer Mais ou menos Este é melhor o que tem aí de folga Essa ponteira também tem folga, essa aí tem grande folga mesmo, essa tem grande folga. Essa ponteira, essa também tem um pouquinho, toda gingona. Olha, esse é o pendural da barra estabilizadora, tem o folgo roto, logo não tem massa, já foi. Pendurais, esses braços à frente, aqui é uma pequenita folga de óleo, até tem pouca folga de óleo para o costume dos bebados. Caracter warning. In case of repair was only BMW oil. Muito bem, vamos continuar aqui a investigação neste E39. E na parte das correias auxiliares, vamos ver aqui este tensor aqui, todo babadinho. Já pedi socorro. Socorro, já não passo mais, é tão simples sim. Hum, temos que analisar bem esta folga. Parece-me no rolamento. Parece-me no rolamento. Vamos ter que tirar a roda e analisar isto mais promenorizadamente. Ponto de situação aqui do E39. Este reservatório já é o novo, não é, João? Já estou a ver que está ali o coisinha novo. Ora, o coletor teve que sair fora porque a falange daqui está toda podre. Como é que ela está, João? Tens aí a mão? Não está lá dentro no balcão à beira da marina? Está. Está aqui na porta. E o coletor teve que sair por esse motivo. Porque por carbonização, até nem tem nada de especial, está um bocadito sujo, mas nada de mais. Podemos ver aqui, é estes vedantes que já estão em muito mau estado. O coletor para estar assim, desta maneira, com tão pouca carbonização, é porque deve ter saído para ser descarbonizado. Mas não mudaram os vedantes. Estes vedantes estão mesmo em muito mau estado. Reparem que este até está todo deformado. Este está todo deformado. Este está todo deformado. Aliás, estes veixos, todos eles estão deformados. Não tem nenhum direito. Ok? Estes de cima estão mais ou menos. Mas vai levar o conjunto completo, vai levá-los todos nós. Ok? A falange está aqui. Que bastou puxarmos aqui pelo tubo, que este tubo é um freio e depois puxas para ele sair. E saiu tudo, saiu tudo assim aos bocados. Está toda podre. Como podemos ver aqui, o estado de corrosão avançada. Falar isto é toda podre. Ao mínimo toque, ela partiu logo. Vamos trocar aqui os tubinhos de vaco. Onde é que estão os tubos que saíram? Este tubo é o tubo original. que estamos a trocar porque tinha lá estes tubos chonings de silicone. Ok? Este tubo não é bem o apropriado para aqui porque este motor atinge muito a temperatura, sobre aquece muito aqui no habitáculo do motor. E o problema daqueles tubos de silicone é que com o calor eles dilatam e ficam folgados. Já a medida do tubo não é a medida indicada. Ele entra muito... muito... de chancas, como a gente costuma dizer, por onde tem que encaixar. E não entra com a pressão suficiente. E então com a temperatura do motor há a tendência sempre a dilatar e ficar folgado. Lá vai assim os tubinhos originais. O mesmo original BMW, que é este tubinho preto com o risco azul. Vou fazer aqui a substituição de todos os tubos de vaco. Vamos analisar aquele vermelho ali. Ele até parece que está relativamente bom. Vamos ver se for necessário substituir-se também. Ok? Vamos continuar. Apertar os braços novos. Pode ficar daí. Está aqui um barrote que é para pôrmos a suspensão no sítio para apertar os braços. Braços novos. Os folos. Esta é uma ferramenta de precisão. Construída pelos engenheiros da NASA. Que é para pôr aqui as rodas na posição de funcionamento. Para apertar os braços. Hum. Empacado. Aqui no E39. O João já está aqui a montar as juntas. Olha, mostra aí os saquinhos. São meio de origem isso, não é? Olha aí. BMW Group. Um pequitinho aqui dos vedantes do coletor. Todos novinhos. Originais. Aqui eles estão bem. Um pequito de vedantes todos originais. Falta o daqui. O daqui João já veio. Já. Está aqui. Está aqui. Está aqui o vedantesinho. Também é de origem este. Uma referência escrita à mão. Empacado. Vedantes todos novos. Originais. Deixar isto aqui. Empacado. Todo limpinho. Parecer novo. Borboleta. Borboleta. Aí sim. Babel EGR. Tudo escarbonizadinho. Limpinho. Tudo. Ao pormenor. E aqui o turbo do E39. O turbinho já todo reparadinho de novo. Todo empacado. Aqui. A maneira. Vem para isto. Até brilha lá dentro. Problema deste turbo. Agora reparem lá aqui nesta turbina. Levou aqui umas trincas. Levou aqui umas trincas. Levou aqui umas trincas aqui nesta turbina. Falta-lhe aqui uns bocados. Bem rompida. Depois assobiava. Claro que assobiava. E aqui houve uma prisão na geometria. Que levou aqui um esquentamento. Que até mudou de cor. Pronto. Cá está o turbinho todo reparadinho. Empacável. Calibrado. Tudo direitinho. Prontinho para ir para o sítio. Johnny. Já estás a montar tudo? Já está montado. Deve ser substituir aqui a bomba do depósito. Onde é que tens a bomba velha João? Está em cima da banca azul. Está em cima da banca velha? Está em cima da banca velha? Desta banca azul. Espera, vamos ver. Estava com funcionamento efeito hoje. Já levou lá uma nova. Acabem que foi o colete que trouxe. O colete já está aqui com os rodantes todos novos. Estamos a aguardar só a autorização para reparar a bomba de alta pressão. que estava com bastante fogo de combustível. E ao desmontar vimos que ela estava com um desgaste enorme no interior. Então, ela está neste momento em uma casa de reparação. Mas, devido ao orçamento, estamos a aguardar a resposta do cliente se podemos ou não avançar com a reparação da mesma. Vamos aguardar. Acabadinha de chegar, a bomba de alta pressão já reparadinha. Aqui com uma chamadinha de atenção de como algumas atenções temos de ter na montagem. Aqui o E39 no SPA. Está literalmente no SPA. No SPA da limpeza. Aqui no E39, o Luís está aqui a dar início à substituição do fluido de travões. Vou passar para o outro lado. Aqui no SPA da limpeza. Aqui o sistema bem limpinho, com óleo que conflui de novo. Um pouquinho de pressão instalada. E o procedimento é mais do mesmo, como vocês já estão habituados a ver. para darmos isto tudo terminado. E39 concluído. Mais um serviço impecável aqui. Tudo ao pormenor. Tudo limpinho. Já não me recordo se filmei por baixo. Aquelas fogas de óleo e tal. Está tudo limpo, tudo iluminado. Empecado. Não é 39. 5. 30. Individual. Suspensões aqui pneumáticas. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste videozinho desta máquina deste E39. Os caros amigos. Fiquem bem. Até o próximo video. Tchau.